Espera no Senhor Mesmo se a solidão teu peito machucar E te der vontade de ir embora e tudo abandonar Espera no Senhor Há um Deus que te ama Ele tudo pode transformar Seu amor te sustentará Espera nele E ele tudo fará Tudo fará Espera no Senhor Mesmo se o coração angustiado está Por ver alguém que amas longe do Senhor Andar Espera no Senhor Mesmo que suas promessas demorem a se cumprir E a vontade dele seja sacrifício para ti Espera no Senhor Há um Deus que te ama E ele tudo pode transformar Seu amor te sustentará Espera nele E ele tudo fará Tudo fará Tudo fará Tudo fará Tudo fará Espera no Senhor Espera no Senhor Espera no Senhor Espera no Senhor Obrigado.